E antes de encerrarmos o programa de hoje, todos nós da equipe do CNT Notícias e da rede CNT temos um agradecimento a fazer ao governo do Paraná. A Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Estado nos entregou um grande sinal de reconhecimento. Um certificado que afirma que a nossa equipe de jornalismo contribuiu para a conscientização da sociedade para a prevenção da Covid-19. Todos nós ficamos lisonjeados pela homenagem e vamos continuar nessa luta pela disseminação de informações verdadeiras e de qualidade. Novamente o nosso grande obrigado. O programa de hoje fica por aqui. A gente se vê amanhã. Tchau!